E aí, galera! Tudo certo com vocês, comigo, tudo tranquilo, na medida do possível! E hoje estamos de volta para mais um vídeo de Nubia Experimenta Extra, onde testaremos dessa vez a hack Pokémon FireRed 169. 169 aqui porque é o número de pokémons que podemos obter para completar a Pokédex desse jogo, que inclui algumas evoluções que não são usuais da primeira geração, que os pokémons da primeira foram ganhando, conforme as gerações foram progredindo. Mas essa hack tem como principal proposta, fazer você conseguir obter todos os pokémons sem precisar de coisas que não pareçam tão fluídas ou tão compatíveis com uma experiência de jogo mais direta, por assim dizer. Como assim, baby gamer? Ou seja, pokémons que evoluem por métodos pouco tradicionais, chatos, diga-se de passagem, como troca, aqui não, aqui são evoluídos por nível. Ou então usando pedras, o que é sempre mais tranquilo. Porque pedras você compra, você encontra, dependendo da pedra, mas a grande maioria você simplesmente evolui no nível 37, inclusive. Tem uma lista aqui de evoluções modificadas e a maioria dos pokémons, que não tem evoluções tradicionais, evoluem por nível e no nível 37. Exceto algumas exceções, como por exemplo, PoliRio, que vira um Polituede, sim, tem um Polituede aqui no nível 37, Cadabra vira Lakazan em 37, Machoke vira Machamp em 37, interessante, né? Tem algumas exceções, como eu falei, por exemplo, o Sidra vira no Kingdra no 40, demora mais um pouquinho, o que é interessante. É um pokémon que fica boladíssimo quando vira um Kingdra mesmo. E além disso, tem algumas outras mudanças aqui, como incluir mais pokémons na primeira parte do jogo, para você não precisar ir nas C.V. Aslans para conseguir completar a sua Pokédex, o que é sempre meio mais ou menos, né? As C.V. Aslans ali, podemos dizer que no pós-game, são uma parte divisiva entre a maioria dos jogadores. Alguns gostam, alguns não muito, alguns odeiam, alguns são indiferentes, como tudo na vida, mas nesse caso, um pouco mais do que a média, né? Vamos descer aqui e falar com a mamãe. Também temos os pokémons de Leaf Green, porque é uma versão do Fire Red, é uma hack de Fire Red, mas os pokémons de Leaf Green estão aqui, como era de se esperar, né? Já que a proposta é justamente essa. Falar aqui com o nosso querido professor Carvalho. Muito bom. E todos os pokémons miniatura são encontrados onde você encontraria o pokémon tradicional. Por exemplo, onde tem um Pikachu, você encontra o Fichu. A lógica é essa. Acho que na Avenida Forest, inclusive. Talvez a gente veja, inclusive, um neste vídeo, né? Já que passaremos por lá. Mas beleza, não tem muito o que mostrar nessa hack, porque é uma hack mais de implementações de melhorias, né? Reduzidas, concentradas, para conseguir obter um resultado melhor em algo bem direto. Tem algumas mudanças de qualidade de vida aqui e ali que foram mencionadas, como, por exemplo, ocorrer em ambientes internos, é possível. Mas, de fato, toda a caracterização e a objetividade do jogo focam-se em você ter essa experiência de gameplay para ter todos os pokémons da Pokédex, sem maiores dificuldades. Focando apenas o desafio em procurar as criaturas pelo mundo e capturando elas. Nada que pareça, vamos dizer, fora do contexto. Não sei se dá para dizer muito bem isso. Mas existe um pouco, né? Daquela frustração. Eu tenho muito disso. Nunca quis completar a Pokédex, mas um dos motivos pelos quais, além de preguiça e de falta de vontade, é que nunca quis completar a Pokédex, é que eu sei que algumas formas de conseguir obter os pokémons que não são muito orgânicas, né? Você tem que fazer uma troquinha, usar um outro save, aquela coisa meio chata, aquelas trocas para a evolução que eu sempre achei ruim. A maioria das pessoas não gosta mesmo, né? Inclusive, boa parte das hacks trocam isso, de fato. Justamente porque muitas pessoas não curtem. Então, para quem quer ter uma experiência mais fluida nessa sempre admirada, por assim dizer, quest de completar a Pokédex, esse jogo pode ser uma boa pedida. Tem vários jogos com essa proposta. Já testei vários aqui no canal. Esse é mais um deles. Não sei se melhora, não sei se piora, até porque eu não lembro da experiência dos outros. Mas tem esse aqui também, né? Vamos lá enfrentar o Ratatá. Scratchzinho na carinha dele. Vamos ver se a gente encontra um bicho na Viridian Forest, pelo menos. Porque, no geral, vai ser aquilo que a gente já está acostumado, né? Vai ser o começo de FireRed, que nós jogamos 725.448 vezes. Na Enfermeirade Oil, eu acho que a conta está precisa. Não é isso, minha querida? Quantas vezes eu já dei uma cantada bem sem futuro para você, né, Infermeirade Oil? Alguma coisa que você ignorou por completo. Essa quantidade de vezes, talvez mais, né? Porque eu faço mais de uma por vídeo, em geral. É verdade. Vamos pegar mais um item. Tecnicamente, não fiz dessa vez, hein? Pegamos uma poçãozinha aqui. Bom demais! Vamos pegar a missão do professor também, porque é o FireRed, né? Continuamos aqui como garoto de entregas de professor. Isso está natural. Perfeito! Vamos lá! Continuar. Falando das CVIslands, né? No pós-game, de fato, você ter zerado um jogo, você ter conseguido a glória, se tornar o mestre Pokémon, e depois ter que ir para a CVIsland, fazer aquelas missõezinhas, é algo que eu compreendo muito bem, porque tem muitas vezes que não gostam, né? Parece, de fato, uma quebra de ritmo. Você está lá naquelas aventuras emocionantes, ou pelo menos que fazem você se sentir, né? Emocionado ali, envolvido, empolgado. Elite 4, combates contra grandes treinadores, batalhas de nível épico. Pelo menos, né? Em teoria. Na prática, você ganha fácil, na maioria das vezes. Mas, enfim. Aí chega, você consegue a grande conquista, e depois disso, o que é que é? Simplesmente viajar em umas ilhasinhas, encontrar uma menina random, que não sabe obedecer aos próprios pais, né? E acaba raptada por um Pokémon maluco. É uma coisa meio esquisita que acontece. Procurar umas pedras de um professor random, numa caverna esquisita. De fato, é uma quebra, né? de sentimento, vamos dizer, de impacto, de momentum. Vamos correr aqui, não querendo hatear, até porque eu acho ok, não acho ruim, mas não tenho dúvida da enfermeira Joy, que não é a mesma coisa. Podia ter cortado esse vovôzinho aqui? Poderia. Seria algo que eu elogiaria se tivesse. O jogo não fez isso. pelo menos agilizado ele um pouco, talvez. Poderia ser interessante também. Vamos lá, vamos ver aqui o que acontece, a captura, olha só que beleza. Muito bom, valeu professor, obrigado pelas suas instruções. Aprendi muito, ganhei um item muito importante para a nossa jornada daqui em dia. Ai, ai, ai. Esse com certeza não é o NPC mais inútil, que existe no jogo, porque tem NPCs, a grande maioria deles, não faz nada. Quer dizer, tem combate na maioria deles, não sei se a maioria faz combate, tem muitos que são completamente aleatórios, que estão ali só para fazer figuração, para mostrar que as cidades são povoadas, por exemplo. Mas acho que dos NPCs que tem alguma função no jogo, de te dar itens, ou de combate, o vovôzinho deve ser o pior. porque ele faz duas coisas e faz duas coisas mal feitas. Na verdade, uma coisa é mal feita, outra coisa você não se importa. O que é mal feito é a captura, que ele não ensina bem ensinado, mas a parte que não interessa é a TIT TV, que ninguém nunca usa. Vamos lá. Poison Sting, tomamos. Quero aprender ember agora, vou aprender. na nível 7. Isso. Beleza, vamos conseguir vencer esse Caterpie? Acho que com a poçãozinha, será que eu vou sem poção? Vida louca? Acho que não. Acho que eu vou tomar cuidado, até porque eu tenho poções o bastante, né? Talvez até a gente queira pegar o antídoto que está aqui para curar o próprio Charmander, para continuar na progressão sem interrupções. Tão perto e tão longe, né, Caterpie? De falecimento. Mas tudo bem, nível 8 para Charmander, vai ganhar um pouquinho mais de vida, importante. Vai me garantir uns passos extras. E vamos lá. Fui de cara na árvore, porque sou desses. Deixa eu pegar esse antídoto aqui. Vamos utilizá-lo o mais rápido possível. Volte, Charmander, volte dos mortos. Não está morto, calma. Falar com esse rapaz aqui sem usar meu item, porque eu quero, né, a máxima eficiência de uso. Nenhum ponto desperdiçado. Vamos lá. É a questão do pirangueiro, né? Clássico pirangueiro em Pokémon, clássico mão de vaca no Big River, né? Pois é. Às vezes eu fico meio reticente em falar pirangueiro, porque eu acho que é regional, né? Se liga, as pessoas não estão sabendo o que eu estou dizendo. Eu tenho que falar depois uma outra associação para ter uma compreensão mais ampla pelo Brasil, eu sinto. Nível 10. Pirangueiro seria o famoso mão de vaca, o avarento. Avarento é para incluir também os de mais idade, né? Porque esse canal, ele inclui todo mundo, né? Ele inclui as pessoas aqui de Pernambuco que falam pirangueiro, pessoas do Brasil em todo que entendem mão de vaca e até aquele idoso, né? Que pode estar assistindo, por que não? Falar termos que não são de uso corrente. Vamos lá. Ender, assim, na cara do Caterpie. Perfeito. Nível 11 para o Charmander. Vamos lá, só quero sair disso daqui. Na verdade, eu queria fazer o que mesmo aqui? Ah, tá. Encontrar um Pichu. Será que eu consigo? É porque o Pikachu já não é fácil de encontrar. O Pichu, certamente, também não vai ser simples. Talvez seja uma questão de ficarem off passando para baixo para encontrar a criatura. Eu acho que das coisas que a gente pode fazer nesse jogo, é uma das poucas que vai dar uma dificuldade. diferença, né? Porque, no mais, vai lembrar muito o próprio Firehead, né? Porque é o próprio Firehead. Simples assim. É que nem realmente ver os Pokémon diferentes. Certamente vão ter Pokémon diferentes disponíveis, mais... Não sei se eles vão estar por perto, fora esse Pichu aí que é garantido, né? Mas eu vou precisar de tempo e de paciência. Acho que eu vou fazer o seguinte, vou fazer o clássico vencer a todo mundo aqui, porque me faz bem, dá uma sensação de completude, né? Dá aquela sensação positiva de viver comprido, que a gente sempre gosta, né? Apesar de trabalhar muitas vezes ser ruim, a sensação de ter o trabalho concluído dá uma impressão, né? De que você é uma pessoa feliz e realizada. Então, acho que eu quero completar isso agora para me dar um pouco dessa sensação, mas depois disso eu vou tentar em off pegar o Pichu. Encontrá-lo e capturá-lo. Vamos lá, espero que não demore muito. Derrotamos o Metapod. Derrotamos o Charlie. Vamos continuar. Dessa vez eu peguei esse jogo no PokéBat. Eles colocaram um jogo recentemente lá, disponível. Não é um jogo recente, entretanto, é de 2018 essa viração, então bem antigo. Seis aninhos aí nas costas, mas dentro da proposta de ser fidedigno tradicional, isso na verdade não faz diferença, né? Se a ideia fosse pegar o Pokémons de outras gerações, tudo bem. Pokémons ainda a nona ali, legal. Mas é daqueles bem circunscritos. Vamos lá. Famoso joguinho para cinco pessoas. Não é para cinco, né? Em âmbito geral, algumas centenas de pessoas no mundo inteiro, talvez. É, seria algo assim. Quem está assistindo esse vídeo, um ou dois? Talvez. Talvez um pouquinho mais, aí. Não está muito longe da realidade na primeira joia. Acho que nessa altura do campeonato, a pessoa que queira especificar isso também, né? Jogar o FireRed com a possibilidade de completar a Pokédex pode ser até um pouquinho mais interessante do que uma ou duas pessoas. Mas beleza, enfrentei todo mundo, venci geral, agora é procurar, né? Esse pichu aí para mostrar que esse jogo é o FireRed diferenciado, não é apenas o FireRed tradicional. Então vamos procurar esse bichinho. Vai demorar um tempo? Espero que não, mas vocês não vão ver, né? Porque obviamente eu vou cortar e vou acelerar o jogo. E encontrei um Pikachu depois de um bom tempo procurando. Encontrei o Pokémon que sempre existiu perfeitamente, né? Aí é, como vocês podem notar aqui, realmente passou alguns minutos, passou um tempinho razoável. O nível já está até mais elevado, né? 15. Eu resolvi matar em vez de simplesmente escapar. Aí, agora começou. Mas foi outro Pikachu. Tá, o jogo me dá um pichuzinho só para eu ver que estou em um jogo de verdade, não é só o FireRed. Me dá aí, pova. É um só que eu peço. Caraca, eu errei o golpe até aqui agora. Isso foi um golpe que não precisava no final. Perfeito. Vamos encontrar mais três com vocês em um, depois eu volto para o off. Vamos lá. Dois. Agora, hein? para mostrar aqui no ontem soar. Não tem. Cortar mais uma vez. Eu encontrei quatro Pikachu já e nenhum Pichu. Não sei, enfermeira Jóia, não sei. Não sei se eu estou tendo azar mesmo. Se eu não tenho Pichu feito de uma mentira que contaram para mim, eu estou começando a desconfiar. É claro que pela amostragem ainda pode ser só falta de soar, mas talvez seja que o Pichu esteja mais raro do que o próprio Pikachu. também, o que seria um problema. Não é isso? Quando terminar aqui, o Charmeiro vai conseguir vencer o Brock, né? De tão treinado que ele está? Bem possível. Uma ressalva em relação à história de que os pokémons filhotes podem ser encontrados junto, onde os pokémons evoluídos estão, é o Tyrogue, que segundo o jogo está no Túnel das Pedras. Eu gosto quando eles traduzem alguns nomes, que parece que está falando de outro lugar, mas é o Rock Túnel que a gente conhece. Vai estar lá o Tyrogue. Mais um. É o quinto já. É o quinto Pikachu! Jogo, tu tem um Pichu aqui mesmo? Tu está mentindo para mim não, né, Jogo? Porque tem um Pichu aqui. A descrição talvez já está mentindo para mim. É o sexto Pikachu. Como é que eu não encontro um Pichuzinho se eu encontrei seis? Eu nunca encontrei seis Pikachus na Avenida de Anfora, nunca na minha vida. É a primeira vez. Isso é certo. Encontrei tanto Pichu no ratão do Pikachu. Aê! Está comprovado! Que bonito! Que alegria! Que beleza! Pichuzinho! Eu acho que talvez seja mais raro que o bravo Pikachu. se eu encontrei um Pikachu seis vezes talvez o Pikachu seja um pouco mais fácil encontrar também. Talvez, talvez. Se bem que não estava tão fácil não. Pois eu sou um pouco mais fácil mas ainda consideravelmente mais difícil que os insetos. Mas está aí! Está aprovado! Vamos dar um embrezinho na carinha dele para aprender de não ser palhaço. E vamos vencer o Brock aqui só porque eu estou podendo. Quer dizer, não sei se eu posso, posso! Vamos tentar! Beleza! Encontramos o Pichu para uns itens aqui também. Uma poçãozinha e outra. Dá uma poçãozinha aí meu garoto. Fazer pelo menos umas... Ah, já estou com quatro. Faz cinco. Pronto. Esqueci que eu usei pouco. Vamos lá enfrentar vocês palhaços. Está dentro aí metaclon em geral. Deixa eu me dar uma coisa tranquila, né? É. Nível 18 para Charmillion. Espera aí que estou meio perdido aqui e a velocidade está me confundindo. Maravilha! Vamos lá! Já tinha emenda. Vamos ver se eu estou preparado. Vamos lá! Metaclonzinho contra o Gildo de Tranquilo. Não tem problema contra o... o Onix vai me dar uma pedrada na cabeça. Ou não, né? Perfeito! Que bonito! Que alegria! Que beleza! Derrotamos o Brock! No final, a gente conseguiu fazer mais do que a média, né? Da maioria dos jogos que eu testo no meio de experimenta extra que eu não cheguei a vencer o Brock. Eu já estou com o Charmander, né? Tirar a cola. É complicado, mas aqui a gente conseguiu um Training Off que possibilitou o Enfermeira. essa conclusão. Mas está aí, Pokémon FireRed 169 ou 169 para quem quiser essa experiência tradicional do FireRed, mas podendo completar a Pokédex de forma mais simples. Um dos vários jogos que tem essa proposta. Um que pode ser para você, caso você queira. E é isso. Um abraço, obrigado pela companhia, não tem muito o que acrescentar. Fui!